Salve, salve, galera do TV Borda do meu lado, Chai Suete. Olá, galera, tudo bem? Mais uma vez, na próxima novela das 21 horas, Amor de Mãe e mais uma vez com Adriana Esteves. É. Não é isso? Fala do Danilo aí. O Danilo, ele é filho da Thelma, que é a personagem da Adriana Esteves. Eles moram só os dois, ele é filho único, ela salvou ele de um incêndio quando ele era pequeno. E desde então ela toma muito cuidado com ele, controla um pouco ele. E quando a novela começa, ele está justamente nesse momento de buscar transformar essa relação. Agora a novela fala de amor de mãe. É. Você pode destacar, compartilhar com o público algum momento marcante com a sua mãe? Bom, eu acho que um momento muito marcante com a minha mãe foi um momento relativamente recente. Foi quando ela, por acaso, eu era menor de idade, em 2010. Eu estava participando, me inscrevendo no Ídolos, que é o programa de música. Sim, sim, sim. Eu precisava da assinatura da minha mãe. Quinto lugar ou quarto lugar? Quarto lugar. Quarto lugar. Eu precisava da assinatura da minha mãe, porque senão eu não entrava no programa. E Deus colocou a minha mãe num ônibus vindo para o Rio de Janeiro sem que eu soubesse. E ela chegou justamente na hora de assinar a minha entrada. Ela estava vindo para um congresso do trabalho dela, eu nem sabia. E graças a esse plano de Deus e a disponibilidade dela, eu consegui entrar e aí tudo começou a acontecer. Maravilha. Então, faz o convite para a galera, por favor. 25 de novembro, estreia Amor de Mãe na Rede Globo. E nós esperamos você. Com o Chai Suede e grande alívio. Valeu, Chai. Obrigado. Boa sorte, hein? Boa sorte, hein?